O que foi? Já tá gravando? Você tava assinando com isso. Não faz isso com a gente não, cara. Tamo aqui, pô. O Pantinho já tá gravando, né, gente? É mesmo? Já tá gravando. O Pantinho é muito veloz, cara. Está começando mais um Monting Cast. Estou com o Paulo Penteado. Paulo, me falaram que você é um dos melhores lutinheiros do Brasil. E até com renome internacional, isso é verdade? Cara, assim, eu deixo a galera falar. Entendi tudo. Deixo a galera falar. Eu fico ali dentro da minha oficina, ali na boa, ali. Recebo esses insights. Fico muito feliz, obviamente, né? Mas, assim, o melhor do Brasil, né? Eu acho muito... Mas deixa a galera falar, tá tudo certo. Muita prepotência, né? É, eu acho meio prepotência. Bom demais. Tem uma galera excelente, mestres meus, assim, tal, que ainda estou, né, mirando neles. Então, é meio relativo esse lance aí. Mas aceito. Há duas semanas eu fui lá. Uma semana? Sim, sim. Uma semana eu fui lá no seu espaço, né? No Mundo das Cordas. Muito legal, muito bacana. Pude ver na prática, né? A construção de um instrumento, assim, algumas etapas. Eu fui músico durante anos, então pra mim foi muito valioso. E você fica muito, sim. Que bacana, né? Tanto que eu fiz um vídeo, eu soltei, a galera curtiu. Foi o vídeo que mais bombou no meu TikTok. É mesmo, cara? Que bacana. Foi o vídeo mais bom no meu TikTok. Parece que a galera interessa muito de ver processos, né, cara? Exato. Como é que é feito uma coisa. Principalmente, assim, que a minha forma de fazer é muito manual, né? Você viu lá que tem um quadro imenso, né? Eu não faço tudo na mão, né? Mas, assim, é bonito de ver, né? Então, toda vez que alguém vai visitar, ou então a gente posta alguma coisa e tal, é o que mais chama a atenção, esse lance do processo, né? Exato. E o bacana, assim, né? A gente fez uma entrevista lá, né? Se vocês quiserem procurar, tá, gente? Tá até online já, o Montinque Experience com o Paulo. Aí ele conta uma história legal de como ele começou no dia que ele quebrou a fenda do pai dele. Começou na treta brava, pancararia, né? Quase, cara. É, cara, aquilo foi terrível, né? Então, vamos lembrar. Cara, a coisa que eu mais lembro daquele dia foi o estalo, que foi, assim, aterrorizante. Que eu não sabia o que estava acontecendo. Guitarra, cara, pra caceta. Meu pai custou ter essa guitarra dele e tal. Eu já tocava com ele nos palcos, né? Mas, assim, essa guitarra eu quase que nem podia muito nem brincar ali com ela, não. Então, touch me, não. É, ele tem a sorte que eu sou canhoto, né, cara? Então, tipo assim, ele toca destra e tal, então ele já ficava tranquilo que eu não ia mexer nunca, né? Porque minha guitarra, de fato, eu tinha que comprar uma guitarra pra canhota, etc, trocar as cordas e ele já ficava mais sossegado. Mas a curiosidade sempre falava mais alto. E eu lembro que ele estava dormindo, cara, descansando no show. E eu falei, agora chegou a hora de eu fuçar na parada. Deixa eu ver uma fenda, como é que é. E olhando e tal, eu olhei aqueles, igual eu tinha falado lá na entrevista, né? Os buraquinhos, né? Porque hoje tem o nome, né? True Hard Access, etc e tal. Que é o acesso, o tensor. Fui logo nele, cara. E eu, assim, e era o mais crítico, né? De quem não sabe mexer. O tensor aqui que foi na cabeça. É, que fica no headstock ali, né? Tem instrumentos que são ao contrário, né? Fica ali no final ali da escala do braço, né? Mas esse, da Fender dele, desse modelo, era de cima. Então, estava bem assim, né? A vista, estava ali, ó. Mexe em mim. Estava quase me chamando. Eu cheguei a abrir a guitarra e tal, aquela coisa toda. Falei assim, deixa eu descobrir como é que funcionam essas paradas. E já fui logo no mais crítico. E peguei a chavinha, fui lá enfiando. Lá tem caixão. Falei, ó. Deu pega. Bacana. Deixa eu ver. Será que isso aqui vai dar um som melhor? Será que a guitarra mexe? Na verdade, ela mexe. Mas, assim, né? No olho, assim, de um cara que nem sabia da anatomia do instrumento, né? Falei, não vi nada. E eu estou lá, cara, cara, cara. Daqui a pouco começou a ficar firme o negócio. E eu falei, não, vou até sair água. Cara, mas deu uma porrada, um estalão. E o que acontece com o instrumento que aconteceu? Cara, quebrou o tensor ali dentro, né? O tensor, na verdade, ele movimenta o braço, né? Como já diz o nome, ele ajusta a tensão das cordas. Na verdade, ele ajusta o braço, né? A tensão das cordas, quando você instala... Você já deve ter visto, assim, por exemplo, você toca, né? Então tem, por exemplo, 0.9, 0.10, 0.11. Tem essa numeração, que é a bitola das cordas. Então, dependendo ali da afinação e da tensão que você escolhe, você tem que ajustar a posição do braço, né? Para essa afinação e tensão. Então ele mexe. Então, basicamente, ele vai deixar o braço, né? Ou convexo ou côncavo, entendeu? Então, assim, eu fui apertando, apertando e fui fazendo isso. Assim, ficando convexo, né? Entendi. E, cara, aí tem uma hora que ele vai chegar no limite ali, entendeu? E ele chegou, estourou, ele quebrou. Nessa hora, o braço aliviou por inteiro. Aí eu ouvi o que aconteceu na guitarra, que as cordas ficaram dessa altura, assim, em relação aos trastes, né? Putz, aí ficou estranhaço. Eu falei, caralho, além do barulho, o negócio ficou muito estranho, ficou feio. As cordas ficaram super altas. Estourou mesmo, né? Será que meu pai vai perceber? Não, eu me cagoetei, porque não tinha como, cara. Já acordei o velho e falei, putz, aqui, ó. Tem que falar que isso é uma parada aqui. Ele, não, o que foi e tal? Ele odiava ser acordado, assim, principalmente, né? Depois de show, dia a dia. Eu falei, não, cara, então, estresse duas vezes. Te acordei e eu quebrei o negócio dessa guitarra. Eu falei, negócio. E o que aconteceu, pô, e tal? Ele pegou e tal. Ele também não sabia muito, né? E tal. Aí ele falou, cara, tem que levar no Nilo Thier. Aí tanto que eu falei assim, que nome esquisito desse cara, né? E tal. Ele falou, não, é um cara que conserta, cara. A gente vai ter que ir lá e tal. Mas assim, foi um esporro imenso e tal. Ele falou do preço da guitarra. Aquela coisa super... Não, tudo bem, né? Desculpe, perdoe. E a gente foi mesmo, né? Primeiro ele foi numa loja de música e tal pra perguntar onde que tinha. Luthier e tal. O pessoal indicou. E eu fui junto com ele. Ele queria me fazer te pagar com os cachês, tá ligado? Então você falou, agora vai descontado nos cachês aqui. Com certeza vai... Botou mó terror. Vai ficar caro porque é uma Fender. Nenê, pá. Então quer dizer que seu pai vai descontar? É, cara. Ele começou com essa ideia. Falei, tá, não, tudo bem. Pode fazer o que quiser, né? E a gente levou lá e tal. O cara chegou e de fato ficou caro, bicho. O trampo ficou caro. Porque esse é um trabalho complexo, assim, né? Envolve ele. No caso da Fender, né? Não é você remover a escala. Você vai tirar a escala e vai ter o tensor ali. Você tira aquela coisa por trás, etc. Então é diferente, assim, a coisa, né? Eu falei, putz, tamanho do B. Ó. Aí envolveu o acabamento de braço. Aí toda vez que o cara ia falando uma coisa, eu ficava, ah, caramba. Mas uma coisa me desviou desse sofrer, né? Vamos dizer assim, que foi a visão da oficina, né? E principalmente ele tinha um quadro gigante, assim, cara, que era uma visão explodida da guitarra, saca? E justamente do modelo Fender. Aí eu falei assim, ah, tá bacana. Ele tinha nome, tinha tudo bonitinho. Eu falei, nossa, a quantidade de peça, de fio, parafuso, né? Que tinha naquela coisa. Eu falei, caramba, eu não imaginava que guitarra, né? Era assim, a anatomia do instrumento, a mecânica dele era assim, fiação, etc. Era só que tá aí, você pega, toca e tudo certo, né? Quando precisava de trocar a corda, eu mesmo só trocava, mas mal sabia ali o que que tava acontecendo. Só fazia o som. E aquilo, assim, foi o primeiro contato, né? Com o nome, luteiria, com a visão explodida de uma guitarra, com um reparo real, né? Não vi o cara fazendo, mas depois eu vi o resultado. Aí funcionou a guitarra, a corda voltou, fica baixinho. O cara mexeu lá o tensor bonitinho, aí mostrou pro meu pai que, né, tá em funcionamento pleno, tá tudo certo, bacaninha. Demorou pra caramba. Eu lembro, falei, nossa. Mas na época eu fiquei assim, uma imagem, né? Era mais menino também e tal. E também, assim, cara, não era popular a ideia, o nome, né? A profissão, né? Foi o primeiro cara, assim, e depois, né? Ele também não tinha a facilidade de você chegar ali no Google e tal, pra digitar, pra você pesquisar o que que era. E eu fui perguntar pro meu pai, ele falou assim, olha, só sei que é um cara que conserta instrumento. Só sei disso, você viu lá e tal, não troca muita ideia e tal. A gente custou a ficar as pazes de novo, depois que a Fender chegou lá e tal. E, de fato, descontou no meu cachê. Descontou. Descontou, descontou. Aprendi muito com isso, lógico, né? E, assim, cara, não saiu da minha cabeça essa coisa, né? Eu falei assim, cara, de onde que veio esse saber desse cara, né? Tipo assim, o cara que a gente levou. Eu esqueci o nome dele, tá? Eu acho que é Wagner, um negócio assim. E eu falei, de onde que esse cara aprendeu essa parada, né? Será que tem uma escola? Será que tem uma coisa assim e tal? E isso ficou, fixou, né? Aí vida vai, aquela coisa toda, eu trabalhando ali sempre como músico, não só com meu pai, mas eu fazia muito trabalho de freelancer com outras bandas, né? Fui professor de música na escola de música, depois particular. Então, assim, né? Capinando, capinando lote sempre, né? Então, sempre envolvido com música, né? Então, assim, eu nunca trabalhei fora de música e tal. Aí meu pai chegou e falou, olha, cara, você tá crescendo aí, você vê que música é um negócio sofrido e etc e tal. E trouxe a experiência dele, né? E tal. E se eu fosse você, eu arrumava um trampo fixo. Trampo de carteira assinada e tal, aquela coisa toda, né? Eu falava, beleza, vamos ver isso aí. E eu consegui arrumando um trabalho, eu tinha 19 anos de idade, né? Numa loja de instrumentos musicais, que vende instrumentos musicais. E, cara, eu era um péssimo vendedor de guitarra. Era péssimo, saca? Porque eu ficava tocando nas paradas, saca? Sério, era terrível, assim. E faço muito fascinado com os instrumentos. Até o gerente quis dar uma moral na época. Não, o cara gosta muito, parece que ele entende bastante do instrumento e tal, né? Porque, assim, a fuçação não parou ali, não, naquele lance do tensor, saca? Eu aproveitava nas lojas ali e tal. Aí eu parei de estragar as coisas. Eu falava, mexe com cuidado, vê o que é, troca ideia. Aí tinha manual do instrumento, né? Porque a loja tinha vários modelos, aquela coisa toda. Então, começou a ter um acesso ali melhor do instrumento musical. Deixa eu fazer uma pergunta. Você, hoje tem a Metz, né? A Metz, isso. Você também vende guitarra de canhoto mais cara? Você sendo canhoto? Cara, eu não faço isso com os canhotos porque, de fato, quando a gente entrava nas lojas e tinha, quando tinha, né? Ele era bem mais caro, assim, cara, né? Tanto que é o seguinte, eu como guitarrista, eu não me adaptei a tocar no instrumento pra canhoto, né? Eu comprei, eu já comprei um depois achando que ia ser melhor e tal, mas não funcionou porque é questão de costume mesmo, né? Então, assim, eu sempre pegava instrumento, assim, de alguém, comprava usado, alguma coisa e, obviamente, era de destro, né? Então, engraçado, eu sempre troquei em Strato, né? Aquele modelo Strato Caster e tal, e ele tem aqueles três, né? Os três Kenobis, os três potenciomes ali e, no caso de um canhoto, igual o Jimi Hendrix, né? Fica aqueles três botões aqui no braço e todo mundo intriga com ele. Pô, esse trem deve te machucar, incomoda pra cara. Eu falei, não, cara, isso aqui, na verdade, pra mim, é conforto. Doideira, né? É questão de adaptação mesmo ali, né? E aí eu comprei uma canhota mesmo, então, que foi cara pra caceta. Foi cara pra caceta, né? Eu já fiz, assim, poucas canhotas e tal, mas o preço foi direitinho, foi justinho, e tal, porque não é mais difícil de fazer, né? É só pensar o contrário. A próxima pergunta você já respondeu. Você sendo canhoto, tem alguma dificuldade pra testar os instrumentos que a maioria são destro quando você faz? Não, cara, isso é até um caso curioso, que eu acabei adaptando também na forma de tocar, tá? Assim, lógico que é muito limitado, né? Eu não consigo pegar a guitarra de um destro e fazer um show, por exemplo, assim, suave, tranquilo. Mas rola o som, cara. Rola de fazer umas escalinhas ali e tal, de tanto atender, né? E ficar testando o instrumento, atender a galera e tal. Aí o pessoal olha e fala, putz, toca, não, velho, aqui tá só brincadeira. Mas acabou rolando um esqueminha ali de inverter, né? O cérebro, os dedos e tal. É meio louco, sabe? Bacana demais. Uma curiosidade, né? Que eu tenho, assim, que eu sou bem curioso. Madeira. Sim. Quais são os diferentes tipos de madeira para o instrumento? O que pode, o que não pode? O que altera no som e o porquê que altera? Certo. Cara, madeira é o seguinte, tem, assim, uma discussão imensa e quase infinita quando se trata de instrumentos sólidos, principalmente, né? Então, assim, ele... Muita gente fala, assim, que a madeira não tem responsabilidade na timbragem, porque é o captador que vai fazer o som e tal. E eu discordo completamente disso, mas é uma discussão, assim, muito viva ainda, entendeu? No mundo do... Tanto dos músicos e também dos luthiers, né? A maioria que eu conheço discorda desse lance, né? Então, assim, cara, basicamente, vamos falar de sólidos primeiro, porque tem uma grande diferença. Por exemplo, no instrumento acústico, aí sim, o trato tem que ser muito mais refinado, vamos dizer, tá? Seleção das madeiras tem que ser muito mais refinada, né? Então, no sólido, cara, primeira coisa, não pode ser extremamente pesado, né? Porque é muito fácil a gente fazer uma guitarra e a gente errar ela no peso, né? Então, uma das coisas que é o critério de escolha é essa, tá? Mas tem madeiras leves também que não vão funcionar para a questão sonoridade, né? Elas vão ser super leves. Então, assim, a gente sempre... São estudos e estudos de anos de várias pessoas que vão trocando informações, experiências, etc., que falam, não, essa aqui é levinha. Se for só leveza, então qualquer madeira leve pode ser feita. Não. Então, segundo, resistência, né? Porque o instrumento está sempre sofrendo muita tensão, tração, então ele tem que aguentar aquilo ali, né? Sem arrebentar, sem ficar toda hora empenando, sempre em movimento. O instrumento está sempre em movimento, mas quanto menos, melhor, né? É idade da madeira também que vai determinar isso, né? E a questão de sonoridade, cara, assim, eu gosto de falar que ela veio de muita tentativa e erro, né? Então, por exemplo, assim, tem uma ideia do ash ser uma das melhores madeiras para poder fazer um corpo sólido, né? Não, não é. O ash é muito pesado, por exemplo, ele tem um timbre maravilhoso, muito agudo, muito estalado, né? Aí, lá nos Estados Unidos, na Fender, por exemplo, utilizou muito ash, porque lá dá igual água aquilo, entendeu? Então, não é porque é a melhor, etc. Então, assim, tem esses critérios, assim, a questão é sonora mesmo, né? E ela veio, a meu ver, dá tentativa e erro ali, tá? Então, a Gibson, por exemplo, geralmente utiliza ali o mogno para poder fazer e descobriu que o mogno, né? Pelas características anatômicas dele, ele traz um timbre mais grave, mais pesado, né? Vamos dizer assim. Aí tem as palavrinhas, é aveludado. É, adoro isso, né? Um timbre cremoso. Cremoso. Cremoso, é. É maravilhoso, né? Esse termo. Então, assim, cara, tem diferença mesmo no sólido, mas assim, aí indo para o acústico, por exemplo, que eu te falei, aí é 100% ali a madeira que vai te entregar o som, né? O instrumento acústico, violão, o violino, etc e tal. Então, assim, cara, tentativa e erro, e lógico, assim, na hora que... e acerto também, né? O acerto vem, assim, depois de uma experiência longa, que o cara vai falar, ó, o instrumento é ergonômico, você consegue tocar com ele sem sentir muito peso e etc e tal, né? Ele é bonito também, tem essa questão também da beleza da madeira, que é um dos critérios, né? Dependendo do projeto que você vai fazer, ele entra nisso, até altera muito o preço e tudo, né? E a sonoridade, né? A sonoridade daquilo que o Luthier está buscando e também o músculo está buscando, né? Então, ao longo da história, eu acho que foi essa união dessas duas partes, né? Então, assim, quem encomendava já trocava a ideia de que madeira que queria, e os primórdios lá, né? Buscando ali o ponto nodal bonitinho, essa tem mais sustenho, essa tem mais agudo, essa é mais grave, então vamos fazer com essa aqui, pô, não deu certo, vamos fazer outras e tal. Então, hoje já tem uns setups, vamos dizer assim, né? Pra violões, por exemplo, é assim, é um abeto como tampo e tal, cedro, mogno, né? Tentando fechar um pouco, assim, essa questão depois de longos anos de discussão. E guitarra também, mas a guitarra é um pouco mais aberta, vamos dizer assim, saco? A questão de escolha de madeira, entendeu? Isso é um assunto longuíssimo. E violino? Violino, ele entra nos acústicos? Ele é acústico, né? Então, assim, cara, o violino, por exemplo, ele é feito tradicionalmente, ele é feito ali as faixas laterais de maple, né? O fundo dele também ali de maple e o braço também, né? A escala feita em ébono, tá? Porque o ébono é muito duro, então aí entra aquela questão de resistência. Tem cada parte também, por isso que às vezes os instrumentos são feitos de várias madeiras, né? Então ali o ébono é mais para trazer essa resistência. Depois foi descoberto que ele também educa o excesso de agudo que o maple traz, por exemplo, né? E o tampo, assim, geralmente é de abeto também e tal. Esse ficou o violino tradicional, tá? Que foi, assim, uma fórmula de... O cara que bateu o martelo, não foi o primeiro a fazer, mas o que bateu o martelo, tanto na questão escolher... O setup de madeiras e também o formato do violino foi o Stradivarius, o Antônio Stradivarius, né? Que ele é considerado, tipo, assim, fundador, né? Eu acho esse nome meio esquisito, assim, porque, pô, se for olhar, a luteiria é um negócio milenar, né? Mas no Ocidente é o cara, ele é o cara, né? Que trouxe essa profissão, assim, né? Construiu muito em série, etc. E ele que meio que bateu o martelo que o violino era assim, ele é considerado o cara que melhor construiu, porque, tipo, os melhores músicos tocaram com aquilo. Então, assim, né? Então, você vai ver o Moza, por exemplo, já tocou no violino do cara. Ele era um compositor muito famoso. Então, ele foi, tipo, o endosser do cara, saco? Que chegou aí a deter... Ah, esse violino é bom. Ah, então, já que ele é bom, qual que é madeira? Ah, então é essa. Aí os outros luteiros começam a replicar, entendeu? Então, assim, e esse lance mais dos instrumentos clássicos, eles são mais conservadores. Tem menos testes, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca vi um violino, por exemplo, todo feito de mogno, saco. Acho que, né, deve ser legal. Deve sair um som bem gravão, assim. Famoso já deu certo, isso daqui não se mexe mais. Exatamente. A guitarra, por isso que eu até, assim, cara, já construí violão, fiz curso disso tudo, etc. Não de violino. Violino, não entrei nesse nicho. Eu só fiz, assim, questão de restauro, de manutenção. Aí você tem que aprender isso tudo, mas eu nunca construí um, né? Mas eu fui muito pro nicho da guitarra justamente por trazer essa abertura, entendeu? Assim, lógico que tudo com limite. Não vou pegar uma madeira ali. Ela pode ser bonita ou o que for, mas ela não me traz a resistência necessária. Ela não tem som nenhum, né? Mas o leque é mais aberto pra questão de guitarras, entendeu? Até o público aceita mais. Agora você vai pra violão ali, cara, pra... Aí vai violino, etc, e tal. É muito conservador, sabe? Não, tem que ser assim, o tampo de tal, papapá, papapá. Porque desde a época de Amatos fazia isso. O Amatos foi professor de Stradivarius. Depois Stradivarius determinou, vamos dizer assim, como lutei, que esse é o melhor som do mundo. Somente essas madeiras vão trazer o melhor som do mundo. E ficou. Isso aí, cara, tem quase uns 500 anos, né? Aí o cara determinou, sabe? Então a guitarra, cara, é mais aberta, assim. Dá pra gente brincar mais, vamos dizer, sacou? Lógico que depois dentro da oficina você vai determinar também, senão você começa a ficar na loucura ali, né? Entendi. Então eu tenho hoje meus setups de madeira ali e tal, fechados, né? Que eu faço com eles. Porque não só o estudo me trouxe as informações, mas o lance de tentar, né? Tentar TVE, etc, e tal. Já fiz guitarra, assim, num dos estudos, tentando dar aquela experimentada maluca, quando você tocou um tempo no início, que, cara, ficou ultra pesado. Até sentado te machucava. E o som preso, morto, aí descarta. Aí não dá. Aí anota lá no catálogo. Já era, só que não pode e tal. E linda. Uma madeira linda, etc. Virou enfeite de parede, né? É, cara. Então, assim, tem essa questão aí, né? Mas é um assunto, cara, imenso. Se a gente for falar, por exemplo, assim, de características anatômicas, etc, e tal. Nossa, a gente vai começar a falar de uma ciência maluquíssima aqui, né? Que tem estudos, assim, de decaimento logaritmo da madeira. Tem livros sobre isso, assim. É, na verdade, uma tentativa do luthier de predeterminar a timbragem do instrumento ali, que, a meu ver, é praticamente impossível, saco? É outra coisa polêmica também entre luthiers. Porque até da mesma madeira, pra mesma madeira, tem variação, né? Exatamente, exatamente. Porque teve um livro que eu li de um luthier que eu acho, assim, né? O meu herói da luthieria, que é o Bob Benedetto. O cara faz arttop, assim. Arttop é uma guitarra de jazz, né? Aquela acústica, semi-acústica, o que o pessoal chama, na verdade, na verdade, aquela dele é acústica, ele tem vários modelos. Enfim. E tem um livro que se chama Making Arttop. Fazendo um arttop, né? Bem grande, um livro muito detalhado e tal. E no início, ele tem uma ideia, ele já falando assim, ó, é o seguinte, madeiras, claro, que tem sua importância, principalmente no instrumento arttop, né? Então, ele vai exigir mesmo, assim, uma escolha, uma seleção mais bacana. Beleza também, estética, resistência, aquilo tudo que eu falei. Mas ele, cara, no início é muito legal, porque ele quebrou, assim, uma coisa na minha cabeça, que, pra mim, como eu te falei, é o herói. E o herói confirmando uma coisa, confirmando, ele me trouxe uma informação que eu fiquei assustado, apavorado. O princípio é a construção. Eu já fiz guitarras, assim, de teste com madeiras que são consideradas, né, na história ou pelos músicos e etc e tal, que são consideradas uma porcaria pra poder fazer. E deu certo. E falou, mas muito certo, até falou muito mais bacana do que a tal outra ali, que eu não tive tanto cuidado, por exemplo, nas junções, na construção. Entendi. Então, o Benedito trouxe essa ideia, não só ele, esse é o que eu li a primeira vez, né? Que a construção é uma das coisas mais importantes. O cuidado no processo da junção, a cola que você utiliza, os encaixes e etc, saca? Então, assim, e eu concordo com ele até hoje, né? A gente vê que pode usar a madeira mais nobre do mundo se o cuidado não for legal, cara, não adianta. Muitas guitarras industriais, violões industriais, também tentam fazer. Ah, não, o violão agora ficou caro porque a gente usou madeira X, né? Madeiras maravilhosas, magníficas, que são utilizadas em violões Martin e Taylor. Mas é uma porcaria o negócio, porque não tem aquele... A mão de óleo não é boa, né? Exatamente. Não funcionou a construção da coisa ali e tal. Não vai ter pontos de contato que vão transferir energias perfeitas, né? Então, é todo um contexto, cara. É que nem o nosso mundo de cinegrafia e tudo mais. Não adianta você me dar uma câmera cara se eu vou colocar no automático, né, Pandora? Exatamente, cara. Exatamente. Tem todo um contexto, eu cheguei aqui, lindo aqui o estúdio, maravilhoso. Cara, é um contexto, eu tava falando, não, não é a câmera, o cara, cada cabinho específico, né, cada coisa... Isso aí, cara, nilutira, eu acho que tudo, qualquer coisa, você vai fazer, né, cara? É assim, então é todo um contexto. É uma pecinha que faz toda a diferença no final. Exatamente. E se você errar um traste na sua guitarra, você acabou com o braço inteiro. Acabou, cara, não vai afinar. Aí você fala, e olha, o que que o instrumento não afina, velho? Pô, afinação é uma das coisas que o cara tem que ter ali, bacana, né, e tal. A primeira onda que eu fiz, né, que foi quase com faquinha de pão, porque eu não tinha as paradas, eu tava apanhando. De cabinho branco? É, de cab... Não, cara, era aquela... Porque o cabinho branco, ele tem um... Ele dá um apoio, né? Aqui é de cabinho branco, aqui corta mais. É, ela corta mais, mas só que ela... É, ela corta mais, mas só que ela tem um apoio. Vamos colocar que seria aquela... Toda de metal. É, de pãozinho, toda de metal, que é terrível, que ela fica adotando, assim, tal, né? Fininha. É, brincadeira, pô. Mas eu fiz ela quase no dente, então, pra piorar a situação. Fiz na Tor, assim, tal, peguei uma guitarra, primeira vez que eu quis construir, mas foi muito na Tor, sacou? Falei, ah, deixa só, tipo, peguei uma guitarra, por exemplo, assim, desenhei, coloquei em cima de uma cartolina e desenhei e tal. E fui fazendo. Fui fazendo um negócio e tal, e eu percebi que o negócio, com o guitarrista, né, cheguei e fui tocar, velho, isso mesmo ficou ruim demais. Credo. Nossa, aí a primeira coisa que eu falei assim, o que que ficou ruim? Foi justamente os trastes, sacou? A disposição dos trastes ali, né, que tem um tamanho, tem todo o negócio, tem um cálculo ali, preciso, pra bater a afinação e etc e tal. E o negócio, velho, virou um citaro engiano muito louco, às vezes, sabe? É, eu falei, caralho, tô tocando uns raga, que malucaço aqui, sabe? E não funcionou, né? Então, assim, é isso mesmo, cara. Eu gosto de falar, né, o pessoal fala aquele ditado, né, que o, como é que é, o demônio mora nos detalhes e tal, e eu gosto de falar quando, na verdade, é o contrário, né? Pra mim, o divino mora nos detalhes, né? Você tem que prestar atenção em cada coisinha que você tá fazendo, que é ali que vai, né, cada vez que o detalhe deu certo, você tá avançando pro bom, pro belo, pro bonito, pro funcional, que vai dar tudo certo e tal. Então, é treta até dar certo. Não, top demais. E me tira uma dúvida, assim, pra quem nunca viu, né, construção, lutearia e tudo mais, é, lutearia. Lutearia, é, tem a lutearia também, não é considerada errado, não. É que nem arqueflash, é arquearia, arqueria. Isso, é, mas a gente chama lutearia também, aí disseram que não é errado, eu só acho feia a pronúncia, mas fala que tá tudo certo, né? Bem, é, uma das grandes dificuldades que todo empreendedor tem é fazer a sua marca aparecer, né, ser consolidada e, principalmente, divulgada, né, de uma forma mais ampla, né? Então, é, o interessantíssimo foi quando eu conheci, né, o trabalho da Montinque, que, pra mim, soou como mágica, né, de tão sensacional que é. Então, hoje eu posso, por exemplo, de depois desses anos todos, que eu contei aqui, que já com a marca consolidada, já é conhecida, mas, é, teve sempre aquela certa dificuldade de popularizar isso de uma forma mais rápida, mais eficaz e que não me tirasse aqui de dentro da oficina, né, que não atrapalhasse o meu ofício, o meu dia a dia aqui. Então, é o Montinque trouxe toda essa solução pra mim, porque eu posso, hoje, ter produtos, né, canecas, camiseta, pôster, né, N coisas, né, a galera tá com um monte de produto e, obviamente, cada um vai se enquadrar ali e ver o que é o melhor pra ele, né? E me ajudou muito nessa questão da divulgação, depois da consolidação, é que eu não preciso de preocupar com a questão de estoque, de marketing, eu sentar lá e fazer o marketing e tudo, nada disso, né, então, hoje eu tenho esse produto, né, que a Montinque faz, por isso que eu falei que parece mágica, porque quando se vende, eu não saio nada daqui, tá tudo certo, a Montinque já resolveu tudo, já fez estampa, já fez toda a arte lá, já fez toda a questão, né, de entregar esse produto maravilhoso, com a qualidade magnífica, né, para o cliente. Então, é, estou nessa e hoje tá maravilhoso, de fato, é algo muito diferenciado. Qual que é o processo de você construir uma guitarra, assim? Vou criar minha guitarra? Sim, cara... Passo a passo. É, não tem uma coisa universal, vamos dizer assim, né, tem alguns processos que o cara vai ter que fazer assim, igual, tá, mas vamos lá, vou colocando o meu, que é parecido com vários outros, né, até de referência que eu aprendi. É, primeira coisa, eu começo da escolha da madeira, né, você vai escolher a madeira ali bacaninha e tal, escutando muito bem o, se for por um cliente, você tem que escutar ele muito bem, né, anota tudo, ele vai te trazer referências timbrísticas, estéticas, nossa, um monte de coisa, né, só que ali pra ele tá, até então, né... Eu quero que minha guitarra saiba o solo do slash, né? É, exatamente, às vezes chega alguma coisa assim, ou então, aos termos, né, igual eu te falei, cremoso, porque o cara é um timbre cremoso, você fala, putz, eu tenho que traduzir isso do cara na realidade, né, porque eu vou ter que escolher a madeira o quê? Cremosa? É um negócio assim, né, mas a gente entende o que é esse timbre cremoso, etc e tal, e vai procurando ali. Bem, começa pela seleção da madeira, né, então assim, a umidade da madeira tem que tá ok pra poder fazer, né, e aquilo tudo que eu falei, as características anatômicas e tal, e depois de um tempo de experiência e tal, você já sabe escolher, escala, braço e o corpo, né? Qual que é a umidade da madeira? Você tem um aparelhinho que você coloca, né? Cara, tem um aparelhinho que você coloca, exatamente. Eu faço isso pra lenha, se não tiver acima de 20% não pega fogo. Exatamente, ó, pra guitarra assim, por exemplo, a Gibson, ela tolera até 12%, entendeu? Geralmente as que eu compro, assim, deixo ela lá um tempo e tal, elas dão assim, cara, de 4% a 6%, maravilhoso pra poder fazer. Se também estiver muito seca também, você tem um problema, né, de rachar e etc, ela vai perder nessa estrutura dela, né? Então assim, até 6%, 7%, assim, é tranquilo. Pode falar que a Gibson, que é uma das maiores marcas do mundo, aceita até 12%, né? Então tem isso tudo. A seleção da madeira envolve-se também, pô, vamos medir a umidade, o peso dela, idade, essas coisas, né? A umidade geralmente você já compra e já tá sabendo ali se for no fornecedor bacana, né? Veios, cara, por exemplo, né? Então, tipo assim, se for veios muito espaçados, assim, e tal, dependendo do projeto não é muito legal fazer, né? Então, essa seleção, assim, envolve vários processos. Então, por exemplo, a escala você tem que, dependendo da espessura dela, a gente já deixa ela na espessura pra gente conseguir extrair o... uma certa timbragem dela já a priori, ou seja, antes da gente fazer qualquer coisa, né? À medida que você também vai fazendo, aquilo vai mudando tudo. Então, por isso que às vezes muitas coisas caem por terra. Mas é um teste, assim, inicial que é pra gente fazer. Você tem um ponto nodal certinho, assim, da madeira, que é um ponto específico onde você segura nela, pra ela, tipo, liberar o som, vamos dizer assim. Aí você tem um... bate nela bonitinho pra gente escolher a escala, por exemplo. O braço também é feito dessa forma, entendeu? Então, aí já começou a ir pro lance sonoro, vamos dizer assim. Depois de separar tudo bonitinho, nós vamos fazer a lapidação das peças, né? Porque elas vêm, geralmente, em pranchas, muito grosseiras, muito grossas mesmo e tal. Algumas estão até com um pedaço de casca ainda da árvore. Então, tem os maquinários específicos pra poder fazer o desengrosso, deixa ela na espessura aproximada do instrumento, né? Faz isso com todas as peças, desempeno, depois entra o processo de colagem, de junção, né? Depois começa só a retirar, né? Isso é interessante, né? Você nunca vai acrescentando madeira na coisa ali, você só vai lapidando. Começa com uns blocos, assim, imensos, né? E tal, no meu caso, é assim. Depois começa ali corte de serra de fita, que é o shape, ou seja, o modelo que você escolheu, de acordo com o projeto e tal. E depois vem a usinagem, que aí já começa a ficar com o contorno e mais suave o toque da madeira. A medida que vai avançando, vai ficando cada vez mais suave. As máquinas vão ficando mais silenciosas. No início é o pau quebrando, máquina cortando com a barulheira danada, pó voando pra todo lado. No dia 2, mais tranquilo. Mas tem máquina aí, no 3, mais de boa. Daqui a pouco você só tá na colagem, daqui a pouco você começa a fazer lapidação de shape, de braço. Que é determinar o contorno ali do braço, onde o músico vai tocar. E isso aí também é uma discussão. E muda isso? O cara, muda no conforto, na tocabilidade. Tem mais redondinho, mais contra-vulgo? Tem, tem. Tem V, soft V, tem C, tem composto até, que é uma maluquice e tal. Outro dia eu peguei um instrumento que ele parecia que era um erro, mas não. Era um cara que patenteou um guitarrista, acho que é Terry Rogers o nome do cara. Uma guitarra caríssima, uma su rara. E o cliente comprou ela e tal, e ele mandou pra mim. Eu falei, caramba, isso aqui parece uma treta. O cara, não, o cara quis assim e tal. E eu falei, olha, como lutei esse aqui pra mim é um erro. Mas tem, tá vendo? O Terry Rogers gosta de tocar aquela coisa. Ele gosta muito certo. Exatamente. Tem uns que o pessoal até fala, pô, parece um taco de beisebol, né? Que é bem grossão, shape U, shape C, D e etc. Vários formatos, né? Isso geralmente assim, cara, não vai assim influenciar na questão timbre. Pode influenciar na estrutura, porque se você fizer muito fino, o seu braço cada vez vai ficando mais em movimentação, né? E o principal é aqui, a toca, a pega mesmo, a tocabilidade, sabe? Então geralmente guitarristas que são mais virtuosos, que os caras tocam muito rápido, que tem uma técnica de colocar o polegar aqui atrás, né? Em vez de focar, eu sou o cara que enforca o braço. Eu também enforco, é. Deve ser que minha mão é um pouquinho pequena. Sim, é. É que eu já vou aprendendo, assim, né? Então assim, eu toco dos dois jeitos, às vezes. Quando eu quero ser um pouco mais rápido, por exemplo, eu já avanço pra cá. Aí quando, então assim, se ele tiver um shape mais gordo, né, fica um pouco difícil aqui o acesso às casas e a velocidade. Então, por exemplo, essas guitarras Jackson, essas Super Stratas, elas são bem finas, né? O shape também, o formato dele é mais em D do que em C, né? Então ele fica, já que ela é em D, fica mais fácil esse contato, assim, fica mais reto a mão, sabe? O C é mais pra bluseiro mesmo, o cara, pá, senta a mão ali, enfoca o braço, toca até com o polegar fazendo nota e tal. Então assim, cara, isso é muito relativo, sabe? Quando a galera escolhe, leva pra gente assim, assim, eu gosto do shape em C, porque eu tive uma guitarra que tinha esse shape, mas eu quero um pouco mais fino, porque eu acho o meu, um pouco grosso, tem um, né? E aí vai, isso é que é legal de mandar fazer um instrumento, né, cara? Você pré-determina ali junto com o luthier, né? Você quase constrói junto com ele ali o que que ele, né? Vai modificar, porque a indústria, às vezes, ela tem shape 1, 2, 3. E provavelmente já aconteceu, deve ser texado. Tá pronto o instrumento do cara, o cara vira, não era bem isso que eu queria, não. Cara, olha, sério, nas METs nunca aconteceu. Nas METs, não. Não, nunca aconteceu, ainda bem, né? Porque também, cara, é o seguinte... Você tem que fazer outro, né? É, meio que tem que fazer outro, então devolve a grana, fala, não, beleza, somo daqui. É, mas, cara, nunca aconteceu mesmo. Até porque, assim, quando você tem esse trato, esse cuidado com o cliente, assim, fica muito difícil de acontecer isso, né? Porque, como eu te falei, ele vai construindo junto com você o instrumento. Ele só não tá lá com a ferramental na mão. Mas, por exemplo, o shape, por exemplo, quando fica pronto, eu ligo pro cara, ele vai lá. Já vai testar, né? É, em natura ainda, pra, cara, vê aí qual que é. E eu deixo num pouquinho mais gordinho ali, pra ficar, não, eu quero dar uma afinada e tal, aí você tem margem pra trabalhar, né? Lógico também que ele já me trouxe uma referência antes, né? Então, eu não vou tirar o shape do nada, né? Entendi. Já teve cliente que chegou e falou comigo, Paulinho, faz a guitarra aí, o que você acha? E aí eu falei, véio, isso é um risco, cara, não vou não. Não, faz e tal. Falei, tão bacana, vamos dar um contrato aqui. Que vai ser o que eu fizer. Vai ser o que eu fizer, né? Mas, assim, na Mets, não, cara. Agora, a questão de, assim, reparo, restauro e tal, assim, às vezes acontece esse tipo de coisa, né? De regulagem, por exemplo e tal. Mas isso é, tem tanta coisa envolvida, né? Porque, assim, nem considero uma questão de, tipo assim, deu errado a parada e eu cheguei e fui entregar pro cara. Tem vários fatores. Por exemplo, a galera que tá começando muito a tocar, mas bem no iniciozinho, assim, é muito difícil ajustar o instrumento pra eles, entendeu? Porque também falta de referência, é comum, entendeu? Então, ali, nesse momento, cara, é a aula da... é a hora da aulinha, sacou? Pô, maior paciência. Senta ali com o cara, explica toda a anatomia do instrumento, explica também o período que ele está com o instrumento, né? Porque foi, cara, agora vai ser tudo mais, assim, doloroso mesmo, etc e tal. Vai se deixar muito colado, vai trastejar, etc. Aí a gente volta com o instrumento pra bancada, dá uma olhada e tal. Mas nas médias nunca aconteceu, mas se acontecesse, putz, ia ficar uma semana sem dormir. Quantas guitarras você faz por ano? Cara, a média minha são 12, é tipo uma por mês. 12? 12, é, 12, né? Isso, assim, pra um luthier, né, que não tem uma indústria, etc e tal, isso, assim, é uma média alta, vamos dizer assim, né? É bem legal, sacou? Então... E os visuais? São visuais que a gente conta no mercado ou você deu uma personalizada nas suas guitarras? Cara, assim, ó, algumas são bem clássicas, vamos dizer, porque o cliente tá, mas sempre tem um toque ali, né? Igual, por exemplo, meu headstock, o headstock, na verdade, é a assinatura do luthier, né? Você já conhece, por exemplo, a Fender, porque ela é Fender por causa do headstock, o formato e assim vai. Então, assim, meu headstock eu não abro mão, sacou? Eu falo, não, o headstock é meu, né? Mas, assim, eu tenho meus modelos mesmo de guitar, que ainda bem ele começou, assim, tem uns 3 anos pra cá, que eles foram os mais procurados, né? Mas ainda faz uma coisa, assim, remetendo ao clássico, extrato, né? Um alespo, um lespo, né? Assim e tal, mas sempre procurando ter uma diferença, ou no relay, ou no detalhe, na cor, né? Posicionamento de captadores, por exemplo, eu sempre busco sair fora. Assim, alguma coisinha, mesmo que seja detalhista, quando o cliente é muito, tipo assim, né? Vamos dizer, mais conservador mesmo, né? Que é uma coisa mais, assim. É, porque se quiser muito igual, né? Não tem sentido. Fala com ela, pô, compra a Gibson, né? É, 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 exato, né? Né? Você tá procurando porque tem um diferencial, é aquela coisa toda. Então, assim, sempre busca alguma coisinha diferente, sacou? Ou no detalhe, no unicorn shape, assim. E tem muito cliente doido, tipo eu, assim, que apareceu. Não, eu quero um bacholão flying V. Ah, é mesmo, cara? Pô, puta, mano. Isso é terrorismo. Cara, já tive, já andou diminuindo bastante, né? Os doidões assim, tá? Mas assim, os doidões fora. Mas já teve uns pedidos malucos, cara. Mas geralmente os pedidos malucos, eles não vêm muito pra questão da construção da Metz, né? Porque desde quando ela nasceu, né? Porque a Metz nasceu bem depois do mundo das cordas. Então, assim, cara, eu vim do Guitar Tech, vamos dizer assim, sacou? Capinando o lote, vamos dizer assim, sacou? Desde uma troquinha de corda, de tarraxa, até restauro completo de violão, verniz, colagem, complexo e tal. Então, ali, cara, é um mundo, assim, nossa, imenso, né? Você tem várias características, né? De personas. E já teve uns pedidos, assim, magníficos, cara, né? Teve uma vez que o cara, eu lembro de uns, assim, bem bacanas. Pra diminuir o peso da guitarra, tá? Ele levou pra mim uma guitarra, eu acho que era uma iPhone, era um negócio assim, era sólida. E ele já trouxe, assim, uma foto impressa. Ou, quero diminuir o peso, tá muito pesada. E a guitarra tava normal, não tava tão pesada, assim, não, e tal. Falei, não, beleza, mas, assim, diminui o peso, né? Aí ele colocou a foto, assim, cara, era uma guitarra que os caras tinham furado, tipo, com serra-copa, assim, tá ligado? Aí a guitarra ficou um queijo, ficou parecendo um queijo, assim, furadão. Eu falei, não, mano, ó, mas que trem feio, tal. Não, não quer saber de feio, né? Não tem problema estético e tal, eu quero deixar, e tal. Falei, ah, não, eu vou fazer, não. Assinar meu nome nesse negócio é feio demais, eu tô ficando doido. Eu achei meio doideira. E também, assim, na avaliação, eu até expliquei pra ele na questão até, cara, nesse caso aqui, porque a guitarra da foto foi de um maluco que fez, do zero ali, então já tava meio que projetado pra ficar daquele jeito. Não pegou uma guitarra, uuuuuh. É, saca? Então ele achou que era assim, não, cara, isso aqui é o modelo de um cara e tal, né? Tanto que o meio da guitarra ali, a parte central dela ali, que é a principal de estrutural, etc e tal, não tem, sacou? Não tem esses buracões aí e tal. E o cara, assim, a guitarra dele tinha pouca massa. Eu falei, não, se eu fizer isso aqui, vai ferrar a sua guitarra, né? Estruturalmente e tal. Não, eu pago pra fazer, eu pago pra fazer. Eu falei, mano, eu pago pra você não fazer, tá ligado? Porque, pô, é mó treta. Então teve, é, esses foram os que eu lembro, assim, mas tem muita coisa, cara. Você tinha falado aí, tipo, um cliente chegar e pedir, eu quero o instrumento do timbre e tal. E chegou um cara, ele falou, ele levou o instrumento pra regular, era um violão Eagle. Nossa, isso tem muitos anos, mas é inesquecível. Ele tinha um violão Eagle pra regular, ajustou o violão. Simplesmente, ou seja, deixar confortável, aquela coisa toda e tal. Ele buscou o violão, testou na hora, bacana, o instrumento ficou ótimo e tal. Aí ele chegou na casa dele e tal, foi umas duas horas, mais ou menos, assim e tal. O cara voltou cuspindo fogo, cara. E eu falei, caramba, o que que rolou, né? O cara chegou aqui, saiu daqui bacana, tá tudo certo. Ele falou assim, ó, eu cheguei lá em casa, eu coloquei o CD do André Valadão. Do André Valadão. E o som do meu violão não tá igual o som do cara da André Valadão. Você acredita, cara, que vai pra você ver, velho? Mano, isso foi assim, foi um dos mais surreais, foi muito legal. O violão dele era o Eagle, né? Não, era o Eagle, é. Mas engraçado que também, mesmo se fosse o mesmo do cara, né? Que era um serviço que ele fez ali, não tem nada a ver com a questão de modificação de dinheiro. Claro que pode mudar um pouco, porque você vai conseguir executar melhor o instrumento ali. Mas, pô, você entendeu, né? O negócio tá pré-determinado ali. E eu achei engraçado, porque depois eu comentei e falei, cara, tem que colocar na tabela, assim, o nome do novo trabalho, né? Cópias de timbre, transforme seu Eagle em um mate. Saca? Algum do tipo, assim, foi muito engraçado. Ah, mas teve vários. Mas o que eu lembro agora, assim, são esses dois. Você diria, fala, mas você colocou na pedaleira, com o timbre que ele usa, pra você configurar a tua Zoom 505? Ô, legal. Se tivesse, ele não tinha vontade, ele tava felizasso, cara. É, é mesmo. Você conhece a Zoom 505, Pondinha? Não sei nem, não tô falando. É uma pedaleira, que é a primeira pedalzinha que todo mundo compra, que são dois botões, ó, pretinho. É, cara. Aí você baixava a pack, tipo assim, solo do slash. Aí você configurava os efeitos pra ficar parecido, entendeu? Ah, ele modificava o timbre. É, entendeu? Aí baixava os efeitos. Não, e tinha um banco imenso, assim, de efeitos, cara. Maravilhoso. Todo mundo, acho que não sei, você foi a primeira sua? Foi a primeira, sim. Era 400 reais da Zoom na época, assim. Isso que eu falo é 15 anos atrás, 17 anos atrás. Cara, e quando eu ganhei aquilo, rapaz, aquilo era maravilhoso. A segunda efeita era... Efeito, velho. Cara, eu não tinha maturidade pra usar aquilo, velho. Porque eu parava de tocar e ficava viajando, efeito, saca? Terrível. De uns efeitos muito escravos. Maravilhoso, maravilhoso. Aí, cara, depois da minha Zoom 505, aí meu pai já é profissional. Meu pai era grande referente de equipamento, né, velho. O cara tocava na noite. Aí eu cheguei lá e tinha comprado, na época, a Bosemia 8. Hoje era, né, vamos dizer assim, bundinha e tal. Mas na época era, putz, a Mega. A Bosemia, qual que era? Ela tem uma azulzinha. Azulzinha, meio assim. É, ela tem um tipo um visor azulzinho, assim. Aí tem vários pedaizinhos, assim, de banco também e tal. Era tipo uma... Não, pô, sacanagem chamar ela de Zoom 505, assim. Mas, cara, ela é... É acima pra caramba, assim, o negócio. A coisa, meu pai... Hoje, assim, se você ligar, velho, é som de caixa de abelha, tá ligado? É, parada. É, bizarro, né? Eu lembro, na época, o meu irmão tinha banda também, né? Lançou a Zoom GFX8. Sim, sim. Uma verde, que tinha com o pedal A1A. E o Kiko Loleiro era a garota propaganda dela. Eu lembro quando chegou com a pedaleira. Ninguém podia tocar, chegar perto da pedaleira. Hoje, aquela pedaleira, você chuta ela na rua. É, cara, é engraçado, cara. É verdade, bicho. Aí a Bosemia 8 ficou com meu pai, ficou impressionado e tal, não sei o que. Ele também tava nessa. Não, não bota a mão, não e tal. Ainda mais com a memória de um menino que quebrou. A fenda dele. Vou sair de perto isso aí e tal. E depois eu peguei essa pedaleira dele. Eu tenho isso até hoje, você acredita? Tem. Tenho, cara, mas eu não ligo, não sei o que. Eu vou até abrir ela hoje pra olhar e falar, oh, meu Deus, muito obrigado. E uma discussão muito grande dos músicos hoje é isso, né? Ou é jogo de pedais ou é pedaleira, né? Sim. E eu acho que jogo de pedais hoje ganha, né? O pessoal que você... Ah, ganha. Você monta exatamente o que você quer, o que você vai usar. A pedaleira, porra, tem 500 efeitos. Você vai usar quatro. Cara, é igual um lance assim, né? Que pode comparar com a questão do luteiria, que tem aquele negócio, né? CNC versus o fazer à mão, né? Aquela coisa que você não faz uma guitarra toda do zero à mão, né? Mas então aí eu brinco, né? Até com o Pedro, que é um especialista em timbragem, etc. Com esse equipamento pra caramba. Que é tipo assim, pô, no mundo da guitarra é como se fosse assim. A galera do pedal, né? E da pedaleira ou a galera do amplificador valvulado e do camper, né? Por exemplo, né? E o camper é uma mão na roda, etc e tal. Mas hoje, falando de pedais e pedaleiras, assim... Eu, como guitarrista, eu prefiro as latinhas, né? Chamada de latinhas, né? Carinhosamente, né? Eu gosto mais dos pedais. Mas, cara, a pedaleira me ajudou pra caramba, né? Porque pedal é caro, né, velho? Pedal é caro, né? Você vai montando ali, aquele setup... E é uma loucura, bicho. Que ele é um vício maluco. Quando você vê, você tá com 20 mil em pedais. Um de três, um de dois, um mais baratinho, não sei o que lá. Você vai juntando aquela sequência, aquela cabaiada passando. Aí entra os cases pra carregar os pedais. Porque não morre no pedal, não. Não, e tem a fonte, cara. Que isso vai mudar também o timbre. Aí o pedal específico que conduz o sinal... Ah, velho, é muito louco. É que pra mim, como guitarrista, é muita coisa. Eu não tenho essa... Até paciência mesmo, assim, pra lidar com as latinhas do jeito que a galera... É por isso que o pessoal fala. Que a pedaleira, nesse caso, é uma vantagem. Que aquele só trambolho ali, colocou e é isso. É. Regulou. Exatamente. É. Tem isso também, essa facilidade e tal, né? Mas assim, cara... Aí eu fui pros pedais, mas eu sempre fui um cara mais assim, saca, velho? Simplista nessa questão, saca. Contanto que eu sempre usei o Pupano quando gravou. Eu não sei se você vai lembrar. Eu tinha dois pedais, cara. Só. Só dois pedaizinhos, assim. Eram dois Tube Screamer. Um verdinho TS808, um TS909, sei lá. Agora traduz pro pessoal que não conhece. É um pedal de overdrive, né? Dois Overs. É, dois Overs. Então, um era pra... Era o meu clean, porque tocava de forma meio ignorante. Então, tipo assim, o meu som limpo era sempre mais sujinho, né? E o outro era pra dar um punch mesmo ali, na hora do solo, etc. E pra mim, resumia isso ao rolê, saca? E sempre foi assim, não que eu mudei a questão de gosto. Então, não tem certo ou errado nessa coisa, né? Então, por exemplo, assim, hoje tem vários e vários e vários canais de YouTube, galera no Instagram que tem a teoria do timbre, não sei o que do timbre, não sei o que, papapá. E cada um fala de uma coisa. Cara, se eu seguir dois daquele, eu fico louco, saca? Você troca de pedal por dia. É aquela coisa. Então, eu falo assim, não, mas deixa eu resumir a dois aqui, tá tudo certo. E a questão complexa da minha vida vai pra luteiria. Maquinária, etc. Isso dá fresa, madeira e tatá, papapá. Porque senão o pedal fica louco, cara. Hoje eu não tenho, hoje eu tenho um só, eu vendi um até. Só tá com um? Só tô com um. E resolve pra caramba, daqui a pouco eu tô usando só de solução. Mas também não toco mais, assim, em palco, não tem essa responsa, né? Uma galera, por exemplo, a maioria toca, né? Assim, vários projetos, né? Isso vai exigir vários timbres, várias coisas. Então, o cara tem que ter uma gama legal ali, né? De efeitos, aí você vai saber... Não é só comprar o pedal, aí que tá a treta, né? Aí, ajustar aquilo e tal. Ah, é maluquice, cara. Vamos falar um pouco agora de divulgação. Quais são os músicos hoje que... Você tem algum músico que representa tua marca no mercado? Que usa seus instrumentos, que divulga? Cara, tenho. Por exemplo, aqui, o Alexandre da Mata, que é um... Nossa, pra mim é um dos maiores guitarristas do Brasil, sem dúvida, né? Não é Puxando Sardinha, né? Ele tem sua carreira solo, Alexandre da Mata? É, ele tem, na verdade, assim, ele tem... Eu não sei se tem ainda, deve ter. O Seu Madruga, que é um cover de CTC antigo, né? Já tem, putz, quase 20 anos, assim, que os caras tocam e tal. Mas, já no início da Mata, ele foi o primeiro endorse, assim. Ele já era meu cliente do Mundo das Cosas e levava só guitarra top, assim, e tal. Falei, porra, Alexandre, eu já conhecia o trabalho dele, mas só no Seu Madruga, que é o cover de CTC, né? E já via que o cara tinha uma habilidade imensa na guitarra, assim, e conhecia muito, porque, né? Sempre trazia, pô, umas Gibson bacanas, do EPRS, etc. Falei, pô, legal. E eu cheguei e falei com ele, ô, cara, ô, Alexandre, eu tô fazendo umas guitas aí e tal. Mas, assim, né, cara, quando você fala isso com alguém é porque você já passou pelo pão que o diabo amassou. Pra você falar, agora eu tenho coragem pra eu ir destruir. Aí, feito o curso, aí você já tava bem seguro mesmo e tal. Aí, você falou, Paulo, a única guitarra que eu não tenho é uma Tele, velho. Vamos fazer uma Tele, então? Não, você tem a moral? Falei, tem, lógico e tal. Fiz, nem demorou muito, assim, a guitarra. Acho que uns três meses, assim, depois já tava pronta e tal, a Tele dele. Fiz com, nossa, um bom cuidado do mundo. Falei, pô, vou fazer a guitarra agora pra um puta guitarrista, né? Agora vai ser o teste master, né? E, fiquei, e nessa época ele tava fundando a carreira solo dele, né? Que é o Alexandre da Mata e Black Dogs, né? Que até, se eu não me engano, eles têm dois discos, mas direto lançam singles, assim. E é magnífico mesmo, tá? É um country rock blues maravilhoso. O cara toca guitarra demais, né? E aí, cara, quando ele pegou essa guitarra, ficou pronta finalmente e tal, ele adorou de fato a guitarra. Ele é um cara muito sincero. Então eu busco só isso, né, cara? Senão um amigo fica falando, não, tá tudo bem. Chega e ele tá, pô, me ajuda a evoluir aí, né? O cara, cara, ó, beleza, vou chegar em casa, testar e tal, e tocou. Aí, quando ele gravou o disco dele com a guitarra, que eu falei, ah, cara, aí foi, né? O DVD que ele gravou, ele tem um DVD também que foi em Portugal, ele foi pra Portugal fazer o show do lançamento do disco dele até, ele tocou o DVD quase inteiro, tipo 80% do DVD com a guitarra. Então se tornou a guitarra dele. Tanto que agora eu tô fazendo até outra guitarra pra ele ali, aquele braço de jacarandá, todo de jacarandá que você viu, pra você ver, um trem bem especial, assim, né? É pra ele. Daqui a pouco tá chegando, hein, Alê? Bom demais, bom demais. E tem outros, cara, o Pedro Cassino, por exemplo, tem o João Zomei a guitarra. Pedro Cassino, ele foi, sai de meia do Jota Quest por cinco anos, né? Ele que é um dos especialistas, assim, pra mim é um dos maiores, né? De timbragem, de tudo, o cara saca muito de instrumento. Então tem também várias referências de guitarras. Já teve e tem N guitarras, né? Construído de luthier até, né? E de marcas consagradas. Cara, essa galera é bacana, mas o Pedro não tem, assim, um trabalho. Ele é side-man. Ele não tem trabalho musical, assim, gravado no Spotify dele, etc e tal. Ele é o cara... Parece que hoje ele não tá mais mexendo com essa parada. Ele ficou esperto, como diz ele. Mas é isso, cara. Então, assim, tem uma galera... A maior parte das guitarras que eu fiz, cara, principalmente nesses últimos anos, assim, foi muito pra galera colecionadora, saca? Que curte muito, assim... Vamos dizer, o finesse da guitarra, né? Coisas mais diferentes mesmo, assim. Tanto a questão estética também, né? Porque, ou seja, madeiras mais raras, mais nobres. E esses projetos são, assim, muito mais complexos, né? Porque, geralmente, o músico, quando ele manda fazer... Igual, Alexandre, pô, um atélio. Um atélio eu até brinco, né? Uma brincadeira bem... Brincadeira mesmo, né? Que é uma tábua de carne com corda, né? Que é muito simples, é muito assim e tal. Ou seja, é muito pragmática, né? É uma ferramenta do músico, né? Então, geralmente, o músico que precisa mesmo ali do dia-a-dia, do instrumento em turnê, etc., eles pedem instrumentos um pouco mais, assim, simples, entendeu? Então, assim, os colecionadores já vão pra um lance mais, né? Pô, um captador mais... Vamos mandar fazer um top com a referência X. Eu quero a madeira, quilta de maple, 5A, que veio lá, não sei aonde. Pra você fabricar guitarra, você tem quase que fazer uma meditação no Malaya, etc. E é maravilhoso, né? Pra, assim, pro meu trabalho, eu me identifiquei muito, assim, em cima disso também. É muito mais difícil, mas também, assim, eu gosto muito de desafio, saca, velho? Então, assim, você vai trabalhar tudo, por exemplo, os enfeites dela, que no caso, sonhos em laser, é todo feito em Madri Pérola, eu corto aquilo à mão, cara, saca? Ah, precisa? Não, não precisa, mas eu quero fazer, pô, saca? Então, aí entra naquele lance, cada luthier trabalha de sua forma, etc., e tal, saca? Mas nesses últimos anos, tá mais esses lances mais... Maneiro. O lindaço, assim, saca? E se eu quiser, Paulo, me tornar um luthier, como é que eu faço? Cara, você vai ter que desistir da vida. Mas só tudo, né? Mas só tudo você renasce de novo. Não, brincando, hoje em dia, cara, é legal que... Quem quer se tornar um luthier hoje, de fato, em relação à minha época, há 17, 18 anos atrás, até mais, né? Quando eu tive o primeiro contato, mas facilitou muito a vida da galera. Mas facilitou muito. Hoje, por exemplo, você tem curso online, né? Eu mesmo fundei o primeiro curso online no Brasil de luthieria. Eu fiz o primeiro, que foi de guitar tech, senão a galera fazer regulagem do dia a dia, né? Parava na questão de colagens ali, que era o mais complexo desse módulo do curso. E depois eu fiz o de fabricação também, né? Mas hoje tem, nossa, uma pancada, entendeu? Então, assim, até online você consegue ter uma boa informação, só é saber selecionar ali como tudo na vida vai ter o legal, o mediano e o top, né? Cursos presenciais tem um monte também. Workshop, então, assim, popularizou muito no Brasil, nos últimos, vamos colocar aí, os 10 anos, popularizou a informação da luthieria. Então, facilitou muito. Pra quem quer ser hoje, assim, por exemplo, eu, hoje eu reduzi muito os custos por causa da demanda de guitarras e do mundo das cordas também, né? Porque eu não sou só luthier, né, cara? Sou luthier, empresário, etc. Gesso todo um monte de coisa, de finanças, a noite tô lá, fluxo de caixa. Aí, de dia e tal, né? Fala assim, não, tem que limpar aquilo, tem que não sei o quê, distribuir ordens, etc. Daqui a pouco, aí, meu sonho é ser só luthier, tem hora, né, pra caramba. Entrei na minha oficina, desliguei tudo e vamos lá, né? Mas, então, eu diminuí muito, né, essa frequência de oferecer os custos. Mas ainda ofereço um ali ao outro e tal, né? Então, assim, por exemplo, em 10 dias você faz uma guitarra, né? Aprende a fazer uma, vamos dizer assim, né? Você vai aprender a fazer uma, né? Então, a galera também, às vezes, assim, e o legal do meu curso, cara, não só do meu, mas a maioria dos cursos que são feitos, assim, quando o cara tem essa pega de ensinar de fato e tirar toda, ensinar uma profissão, ele quebra muito o mito, né, da profissão. É uma profissão que eu acho mais carregada de mito, de fantasia até, saca? Então, tadinho, chega no terceiro dia o aluno, ele tá meio murcho. Porque, assim, cara, tem que trabalhar igual um louco, saca? E o cara, sério, ele tem, às vezes, uma imaginação de uma coisa meio mágica. É meio que o negócio vai ficar pronto para osmose, às vezes, quase. Eu falo, não, mano, aqui, ó, tá vendo? Chegando no final do dia, o cara tá suadão, o cara tá cheio de pó, velho. O cara tá meio fedendo mesmo, saca? E o cara, putz, amanhã de novo, amanhã é mais nove dias, né? É, e quando aprende legal também, é maravilhoso. Os caras falam, nossa, eu imaginava outra coisa. E eu sempre pergunto, mas o que é essa outra coisa? E, geralmente, eles falam, não sei. Então, assim, parece que a fantasia é muita. Eu acho que me vem muito à cabeça o CNC que você falou, né? Sim. Esse desenho aqui, aberto o botão, assim, ó, que corpo bonitinho, que tá? Sim, sim. É, cara, aí tem esse lance, né? Porque, assim, tem cursos até, voltando para o curso, assim, tem uma galera que oferece, eu não sei como é que funciona esse lance. Eu não sei se o curso é para poder ensinar você a mexer no CNC, né? Porque, pô, se for assim, não precisa de um luthier te ensinar, né, etc e tal, ao meu ver. Mas tem cursos que o cara faz lá, faça uma guitarra em quatro dias e tal, não sei o quê, e eu corte no CNC, né? Então, eu acho que é mais uma questão de programação ali e tal. Mas, assim, cara, não é um, de jeito nenhum menosprezão, porque você tem um puta trabalho também, né? O CNC depois, ele só faz o shape ali, ele faz algumas coisas e tal, mas depois o cara, pô, tem que dar umas ferradas ali para poder dar certo o instrumento, né? O CNC não entrega. Tem que dar o acabamento todo, né? Aí, né, de você iniciar, a meu ver, cara, você se transformou em algo mais de escala industrial, tá? Então, eu estou fazendo 30 instrumentos ao mês, eu sou obrigado a ter. Entendi. Sou obrigado a ter, entendeu? Então, você vai contratar, putz, fica aquele custo superado, contratar um monte de cara e outra, cara. Nilo Tchery fica complicado manter o padrão dele. É tipo a impressora 3D hoje, né? Aquela parte de figures, né? Exatamente. Eu sei um pouco de modelagem em massa. Mas você vê a impressora 3D, você modela 3D lá e imprime um monte. Para a escala, realmente, é muito mais prático. Claro, tem que ser. Entendeu? É, é. Porque você fez um aquele, você pode tirar o molde. Às vezes o molde não vai ficar bom, não sei o que lá. Se vai vender só aquele da massa, pô, só fazer outro igual. Não vai nunca. Exatamente. Aí que está o lance. O lance é esse. Mas agora eu estou assim, cara. Nessa escala, né? De um ao mês ali, etc. Não vejo sentido até a questão de custos, etc. E tal, entendeu? Então, muita gente se fascina, antes da hora, com ele. O cara, tipo assim, não tem nenhuma comenda, o cara vai e compra um CNC. Aí o cara corta uma guitarra ali em torno e fala, pô, fodeu, né? Não fez o nome, não fez aquela coisa toda e tal. E assim, cada um trabalha da sua forma, né, cara? Então, assim, é ali onde é que eu me achei, entendeu? Mas se um dia eu tiver, né, que não é a minha pretensão. Ainda não. Só se o fluxo natural das coisas me levar a isso e tal. Eu não sou um cara que quer vender 30, 50 instrumentos ao mês. Eu curto esse lance de fazer o custom shop, uma coisa que é pra você, entendeu? Uma coisa que é... O nome é esse, customizado, entendeu? Muito bacana. É. Então, por isso que eu até te falei, né, que a minha guitarra não tem número de série. Todas são a 1, saco? Todas nascem com uma 1 ali. É feita pra tal cara, tá, não sei o que. A 1 vai ter uma de pérola com um X coisa, o captador é diferente, a cor é outra e tal, né? Então, o rolê é bem legal. E hoje você só faz guitarra por encomenda, né? Sim, por encomenda. O cara chega lá... Tanto que eu fui gravar lá, não tinha uma guitarra sua pra mostrar. Não, porque eu sei que... Pendeu tudo. É, mas é verdade. Porque, ó, chegou janeiro, velho, e ali fica tudo vazio, assim, janeiro, saco? Até de guitar tech também, né? Então, assim, é porque... Vamos colocar aí que a gente tem uns bons anos que... Amadurecendo também na forma empresarial também. Falando agora só mais gestão, né? Porque, cara, você trabalha com serviços, né? Hora de trabalho, produtividade, aquela coisa toda e tal. Então, você ficar nessa de... Ah, tô fazendo um negócio aqui que é um sonho meu e do cliente... Bem, sai dessa. Você tem que produzir, você tem prazo, você tem etc e tal. Então, quanto mais você demora, você vai perder grana. Eu já me ferrei demais com isso já praticamente e tal, né? Então, assim, nesses anos todos aí que eu considero que não são poucos, 17, né? A gente aprende muito nisso. Então, a gente conseguiu organizar muito, assim, quase... Eu não gosto muito da palavra perfeição, mas, assim, qual é o ideal, né? Essa alinhar... É um modelo de negócio, né? Exatamente, é um modelo de negócio. Então, aí chega ali, cara, dezembro ali, cara, assim, no meio de dezembro já tá tudo zerado. Tem que estar, tá ligado? Custa o que custar, vamos dizer assim, né? Mas aí não fica mais custoso porque, né? Depois você aprende que quanto melhor tiver a sua gestão do seu tempo e de tudo e tal, você trabalha até melhor, cara. Você descobre que você tem mais tempo. Que antes você tava, na verdade, meio maluco porque você tava... Tava se direcionando a sua energia num lugar onde não era pra estar. Não era ali que tava dinheiro, não era, né? Não vai te trazer nenhuma habilidade a mais, não vai trazer melhorias. Então, por uma cegueira administrativa, às vezes é muito fácil a gente cair, né? Num limbo vicioso ali, achando que tá dando tudo certo, tomando decisões erradas. Então, chegou janeiro lá, velho, tá tudo limpo, sacou? Então, aí agora começa, por exemplo, fevereiro já sai a primeira e assim vai, e assim vai, até zerar. Então, assim, hoje eu tô com encomenda, por exemplo, agenda fechada, só posso receber encomendas pra 2024. O final de 2024, começa ali, tá? Então, se eu posso receber duas guitarras só, até 2024, aí já abre a de 2025, entendeu? Então, é maravilhoso, é um sonho realizar. Todo luteo quer ter isso, né? Na questão de construção, né? Mas guitar tech é o dia a dia. Todo dia entra lá, uma regulagem, uma troca de tracha, etc, e tal, colagem, restaura, e tal, né? Eu não sei se você viu o lance da harpa lá que eu repostei. Vi, você tava falando da harpa. Então, assim, aí aquilo ali, pô, nem vou chamar de guitar tech, é sacanagem, né, velho? É um arptech, né? Sei lá o que eu ia chamar. É uma obra de arte, né? É, aquele lá maluquice, cara. Que ele foi sensacional, né? Então, assim, aí o que eu quis dizer com isso é o seguinte, que esse tipo assim, não só o guitar tech, mas começou também a ter uma procura desses instrumentos mais finesses mesmo, assim. Eu gosto de chamar de finesse, eu acho lindo mesmo, né? Instrumentos mais antigos, mais históricos, mais raros e tal. Então, até na questão de restauração, assim, eu sou muito satisfeito pessoalmente com isso, porque, cara, é de fato, é sem brincadeira, sem demagogia. É uma honra, eu me sinto honrado quando eu coloco a mão no instrumento de 1815, por exemplo, e você fala, caramba, a pessoa confiou isso pra você, né? Então, é isso, o rolê é bem legal ali dentro. Muito bacana, Paulo. E onde que a gente acha? O Mundo das Cordas, o endereço, nós estamos localizados hoje na Rua Bernardo Guimarães, número 3032, esquina com o Paracatu, né? Bairro Santo Agostinho. No Instagram, é Mundo das Cordas, luteiria. E é isso, só temos o Instagram lá. Eu tinha um canal no YouTube, mas eu desisti de ser blogueiro. Aí, eu fui cortar madeira. Virou leador? Virei leador, quase leador, né? Meu leador finesse ali, ó. Você sabe que tem que, a imagem do YouTube, você tem que botar o óculos, assim, na pontinha do nariz, assim, ó, e ficar, né, devagarzinho, mexendo com o formão. Desligou o vídeo, véi, mete a tupi. Bom demais, gente. Esse foi o programa de hoje do nosso Montin Cash, recebendo o Paulo Penteado. Muito obrigado pelo convite, querido. É, do Mundo das Cordas e também da Matches. Custom Guitars. Custom Guitars, bom demais. Paulo, prazerzão. Queridão, obrigadaço. Ó, pra você que não viu, tá? Você pode acessar lá no nosso YouTube, no Montin Cash Experience, tem entrevista com o Paulo, né, Paulo, completa. Mais falatório lá. Com cenas da luteiria dele e top demais. Lá tem os contatos tutores dele também, você pode assistir, entrar em contato com ele e, às vezes, fazer um cursinho aí. Vai demorar, gira, cara. Tá apertado aí, ó. Você pode encomendar uma guitarra. Encomendar uma Matches, não é? É isso aí. Então é isso. Ficamos por aqui. Let's sprint. Tchau. 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 Tchau.